Sexto ano A, aula 1, correção dos exercícios de inglês. Oi, pessoal! Teacher Marcela, voltando aqui para a gente fazer a correção dos nossos exercícios da nossa primeira aula online, páginas 27 a 29. Nessa matéria, a gente tratou dos personal pronouns and verb to be. Vamos lá? Na página 27, a gente tem um exercício de reading. Eu peço que vocês leiam e completem os diálogos de acordo com o conhecimento de vocês sobre números. Então, a resposta é pessoal. Eu vou fazer somente uma letra para vocês verem o que era para fazer. Então, letra A. What's your phone number? A resposta já está ali. It is 3061. E vocês devem complementar o número. Eu vou complementar com 0247. Vocês perceberam que na primeira parte da resposta estava escrito 3061. O zero foi dito como OU. E na segunda parte, 0247, eu usei o zero. Zero. Eu usei assim para mostrar para vocês que o número zero em inglês pode ser dito tanto como OU, tanto como Zero. Normalmente, em telefones, quando a gente está dizendo números de telefone, a gente usa o OU, porque torna o númerozinho menor e mais dinâmico, mais fácil de ser dito. Então, completem as respostas com os números que vocês quiserem. Na letra A, a gente já fez. Na letra B, você completa com os quatro primeiros números, porque os últimos quatro já foram dados. E na letra C, você completa o número inteiro de telefone. Tá bom? Já na página 28, nós temos um listening. No primeiro, na letra A, eu falava, na verdade, em todas as letras, eu falei a frase e vocês tinham que marcar a opção de acordo com o que vocês ouviram. Então, na letra A, a opção foi Reparem como she is e she's é diferente. É diferente na forma de escrever, porque está abreviado, e na forma de falar também. Significa a mesma coisa? Significa. Esse é um listening, para a gente treinar o nosso ouvido, ok? Na letra B, as frases já são de verdade diferentes. A resposta certa é A outra parte da frase, a frase que está errada, diz Nós não somos da China. Letra C. De novo, uma frase que só está contraída. Do outro jeito, sim, está contraído. You are 14 years old. You are 14 years old. You are, ok? Letra D. I'm Irish. I'm Irish. Resposta certa. Aqui, eu não falei, a frase que eu não falei. I am Irish. I am Irish. Na letra E. He isn't Daniel. He isn't Daniel. Aqui, as frases são diferentes. He isn't Daniel. Ele não é o Daniel. A outra frase diz He is Daniel. Ele é o Daniel. Ok? O exercício de baixo era um exercício de writing. Era para vocês criarem as frases. Mas eu transformei em um exercício de listening. Vocês prestaram atenção? Eu li as frases. Eu criei frases e dei as frases para vocês. Quem prestou atenção, colocou as mesmas respostas que eu dei. Quem não prestou e criou frases dentro, usando o verbo to be e a forma negativa e afirmativa, também está certo. Então, vamos lá às respostas que eu dei. Letra A. She is Jennifer Hudson. She isn't French. She is American. Letra B. Página 29. They are Sarah Pavan and Heather Beasley. They aren't Italian. They are Canadian. Perceberam que aí tem uma outra frase que foi posta na sua forma contraída? They are Canadian. Ao invés de they are Canadian. Ok? Letra C. He is Luis Fonsi. He isn't Spanish. He is Puerto Rican. He isn't Spanish. He is Puerto Rican. O he isn't também está contraído. Poderia ser he is not Spanish. He is Puerto Rican. As duas frases estão contraídas. He is in Spanish. He is Puerto Rican. Então, é isso, pessoal. Essa foi a correção dos nossos exercícios, da página 27 até a página 29, referente à nossa aula 1. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, mas se ficou alguma coisinha, manda para a teacher e a gente resolve junto, tá bom? See you soon, pessoal. Bye, bye.